Kátia nunca vai se esquecer dos momentos de terror que viveu com o pai após um almoço de família. Eu fiquei com muito medo mesmo que a gente morresse sem socorro. O perigo estava no quintal de casa, em Ermida, distrito de Divinópolis. Kátia conta que enquanto preparava o almoço, o pai resolveu colher algumas folhas desta planta, conhecida por aqui como couve do mato. Minutos depois da refeição, eles começaram a passar mal. Perdi o movimento das pernas, dos braços, minha cabeça ficou tonta, eu perdi a visão. Até eu chegar no quarto, meu pai também já estava meio tonto, eu consegui deitar ele. Kátia se lembra que nem conseguiu sair de casa e ligou para a vizinha que mora ao lado para pedir socorro. Dona Rosa veio correndo ajudar e levou um susto com o que viu. Na hora assustou, quando eu vi ela assim, que ela não conseguia se mexer na cama. Ela gelada, com as mãos muito geladas, os pés muito gelados e ela sentia dormência nos braços e nas pernas. Ela não tinha força de ficar em pé, não conseguia levantar ela nem nada. E quando eu fui no outro quarto, eu vi o pai dela também na mesma situação, só que ele ainda estava com dor de cabeça, ele falou que estava com um pouco de tontura e um pouco de dormência só nos braços. Kátia e o pai foram levados pela própria família até a UPA de Divinópolis, onde chegaram em estado grave. A Kátia ficou em observação por um dia, foi medicada e já recebeu alta. Já o pai dela, de 84 anos, precisou ser entubado e transferido para o Hospital São João de Deus, aqui em Divinópolis, onde continua internado. Os médicos disseram que se o socorro tivesse demorado mais 10 minutos, os dois não teriam resistido. A família do idoso ainda analisa como vai fazer o descarte da planta, já que especialistas disseram que as folhas não podem ser queimadas, porque produziriam uma fumaça tóxica. De vez em quando, ele usufruía de uma folhinha só, entendeu? Que é uma quantidade menor. E após ingerir esse tipo de verdura que ele achava que era, ele estava sentindo umas dores de cabeça, um mal-estar. Inclusive, estava sendo tratado como se fosse labrentite, tomando alguns medicamentos. A couve do mato, também conhecida como falsa mostarda ou dor de cabeça, é estudada há anos pela Universidade Federal de São João del Rey. Os pesquisadores tentam entender os efeitos da planta no organismo humano. O grupo de pesquisa aqui no campus da UFSJ, em Divinópolis, foi criado há cerca de 10 anos. Na época, um casal foi levado para a UPA da cidade com intoxicação após consumir a planta. A mulher conseguiu se recuperar, mas o homem morreu. Neste terreno, ao lado da igreja Nossa Senhora da Paz, no bairro Belvedere, em Divinópolis, também encontramos a tal couve do mato. Foram colocadas placas para alertar sobre os riscos de contato com a planta, que, se ingerida, pode causar até uma parada cardiorrespiratória. Todas as pessoas que a gente viu histórico, ela comeu e com pouco tempo começou a ter ânsia de vômito, mal-estar, dor de cabeça, tá? E depois, se a pessoa não correr, se tiver esses sintomas, não ir de imediato para o pronto-socorro, ela pode ter uma paralisia nas pernas. As pernas param de funcionar, literalmente. O professor João Máximo é farmacêutico e doutor em produtos naturais. Ele coletou amostras da planta em várias cidades do Brasil e explica que a couve do mato é bastante confundida com hortaliças comestíveis, mas pertence à família do tabaco e é cinco vezes mais tóxica. Chama-se anabazina. Essa substância, ela está presente na nicotiana glauca em maior quantidade. E essa substância, infelizmente, quando se compara com a nicotina, ela é cinco vezes mais tóxica. O que quer dizer isso? Que você poderia ter os mesmos sintomas com a nicotina. Só que, como tem pequena quantidade, mesmo no tabaco, ela não se manifesta tão fortemente. Espero que a população fique bem atenta. Não passa o que a gente passou, que é um sofrimento muito triste. Não desejo para ninguém que foi muito sofrido. Está ainda, porque meu pai está internado ainda. Fica a lição para a gente aqui, que a gente não deve consumir nada que não tenha certeza. E ficou alerta para a população aí também, para não ingerir nada sem ter realmente o conhecimento.